Vamos lá produção, agora voltando aqui então aos nossos comentários. Olha, vamos trazer então essa matéria da biometria, você acompanha agora. O atendimento biométrico foi implantado aqui na 31ª Zona Eleitoral de Tijucas a partir do dia 3 de abril. O que é o atendimento biométrico? O eleitor de Tijucas e Canelinha deverá comparecer ao cartório eleitoral para fazer uma revisão do seu título de eleitor ou uma transferência para os eleitores que residem aqui em Tijucas ou em Canelinha. E nesse momento será feita a coleta biométrica do eleitor. Será feita a revisão dos dados e a coleta das digitais, de todos os dedos da mão. E será tirada a foto do eleitor que vai fazer parte do nosso cadastro eleitoral. Então o horário de atendimento do cartório eleitoral é de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h. Como é que está sendo feita essa coleta aqui em Tijucas e Canelinha? A princípio o atendimento é de forma ordinária, ou seja, o eleitor não precisa, não tem um prazo obrigatório para o eleitor não aparecer ao cartório. Mas a gente está fazendo a campanha solicitando que os eleitores compareçam o quanto antes. Por quê? Porque futuramente todos os eleitores terão que vir ao cartório. Apesar de não ter essa data ainda, vai ser num futuro próximo. Então o eleitor, para evitar filas, para ser mais cômodo para ele, a gente pede que ele compareça ainda este ano no cartório eleitoral. Porque como não temos eleição este ano, o movimento é mais tranquilo e não tem fila para o eleitor ficar aguardando. Outro assunto com a implantação da biometria foi implantado também o serviço de agendamento do atendimento desse eleitor. Foi feito isso para a comodidade do eleitor. É muito simples. O eleitor basta entrar no site do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, clicar no link agendamento, e lá ele vai ter opções de horário, ou vai ter opções de horário, ele vai poder fazer a escolha conforme o melhor horário para ele vir ao cartório. O eleitor que tiver o horário agendado tem mais benefício, porque ele chegando ao cartório ele não vai enfrentar fila. Ele vai fazer o seu check-in e terá imediatamente o seu atendimento. Então a gente pede para o eleitor, como é uma ferramenta nova, a gente não trabalhava antes com o serviço de agendamento, isso foi implantado agora com a biometria, a gente pede para os eleitores para criar essa cultura de agendar o horário, que é um benefício para ele. Foi criado para a comodidade do próprio eleitor, então vamos criar essa cultura de agendar o horário e vir ao cartório eleitoral para ser atendido sem fila. A documentação para o eleitor. É um documento oficial com foto. Para o primeiro título de eleitor, que é o alistamento, que a gente chama, não será aceito a Carteira Nacional de Habilitação, porque essa Carteira Nacional de Habilitação não tem a naturalidade do eleitor. Mas para a revisão e transferência, pode ser a Carteira Nacional de Habilitação também. Tem que trazer também o CPF, se ele possuir, o título de eleitor para, no caso de transferência e revisão, se o eleitor possuir esse seu título de eleitor ainda, e um comprovante de residência atual, não pode ultrapassar dos três meses. E o eleitor que for fazer o seu primeiro título, for do sexo masculino e maior de 18 anos, tem que trazer também o certificado de alistamento militar. A biometria, ela vai ser utilizada para ser feita, a gente colhe as digitais dos dez dedos, que vai fazer parte do documento único que foi aprovado recentemente no Congresso. Então, com base nessas coletas de dados, será feito o documento único do eleitor, e também para evitar fraudes no momento da votação, porque o eleitor será identificado na sua sessão eleitoral com a sua digital. Então, dificilmente um eleitor vai se votar por outro na hora da votação.